Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi, bem-vindos a mais um vídeo de como treinar seu dragão no Minecraft. E hoje a gente vai tentar pegar a nossa banguela fêmea. Eu consegui 17 peixes aqui e vamos ver se a gente consegue pegar ela, que é o dragão mais overpower que eu já peguei nesse jogo. Ela aqui já olhou para o peixinho, vamos ver se a gente consegue pegar ela, vamos alimentá-la e aí conseguimos. Agora vamos montar nela, aí caímos, embarcar de novo, aí conseguimos. Esse é o dragão mais overpower, olha o tanto de vida que ela tem, ela é a mais veloz, ela é a que dá mais dano, não é Vodos? Então, vamos lá. O dragão aqui está com ciúme, mas a gente tem que subir por aqui. Olha a velocidade, vamos ver um lugar no mapa que a gente não explorou ainda, é só seguir reto. Vamos lá, olha a velocidade. Vamos descobrir o mapa todo aqui. Já descobrimos a parte toda aqui, já descobrimos a todas as regiões. Já descobrimos a gente, pegamos os dragões, vamos ficar de boa aqui, vamos ver se tem mais alguma emissão lá no porto. Mas é até difícil voar e olhar para o mapa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Manguela fêmea, mil quilômetros por hora. Agora eu já estou perdido novamente. Esse dragão é muito rápido, muito, muito rápido. É aqui. Não, não é aqui não. É aqui. Olha lá, vamos pegar uma missãozinha aqui. Caramba, você tem se esforçado bastante por aqui, jovem. Eu não tenho muito o que oferecer, mas fica com esse token direto. Gente, só não vai gastar tudo só num lugar. Beleza, conseguimos um ponto aqui. Não se preocupe, acepia mais caçadores para enfrentar. Coloca o token no mostrador. Beleza, agora vamos tentar atacar o navio com o nosso dragão mais poderoso. Vamos lá. 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 Olha o Dano, olha o Dano Neva Olha o Dano Olha o Dano Está me dando muito dano Vou morrer O problema não é o Dragão, o problema sou eu Eu estou tomando dano Cadê os vídeos? Será que bugou de novo o meu jogo? Vou aproveitar e fazer o termineio aqui Vamos pegar aqui o ferro E é isso pessoal, não tem muito o que fazer mais Não sei se vai continuar a série do Como Treinar Seu Dragão Talvez tenha terminado aqui Muito obrigado a quem viu Talvez eu trago outra série De outro jogo aqui A gente está zerando Minecraft PE ainda Não perca, se você gosta de Minecraft Se inscreva no canal, ative o sininho E ative todas as notificações Muito obrigado a quem viu Deixa o like para ajudar E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí